Cavaco Silva foi reeleito Presidente da República. Em Guimarães, Cavaco Silva foi o candidato mais votado pelos eleitores vimaranenses. O candidato Presidente venceu em 68 das 69 freguesias do nosso Conselho. Exceção foi Conde, onde o triunfo foi de Manuel Alegre. Em Guimarães votaram 76.358 eleitores. Dos 143 mil inscritos, Cavaco Silva em Guimarães obteve 38.320 votos, o que equivale a 52,7%. Manuel Alegre conquistou 16.273 votos, o que corresponde a uma porcentagem de 22,38%. Fernando Nobre foi terceiro, com 10.068 votos, 13,85%. Francisco Lopes, 4.812 votos, 6,62%. José Manuel Coelho, 2.275 votos, 3,13%. Defensor Moura, 969 votos, 1,33%. A abstenção dos vimaranenses nestas eleições presidenciais foi de 46,61%. Brancos registraram-se 2.793 votos, nulos 848. O resultado deixou satisfeito os apoiantes de Cavaco Silva. É uma vitória claríssima. Aqui, nomeadamente em Guimarães, tivemos um resultado que não direi que estivesse acima das nossas expectativas, na medida em que nós pudemos ver como o próprio candidato foi recebido aqui em Guimarães, quando da sua visita, mas o que é um fato é que nós pudemos verificar que realmente foi um belíssimo resultado. Acima de tudo, aquilo que eu queria salientar é que o resultado foi um resultado claro, foi um resultado inequívoco. Temos um Presidente da República que sai claramente reforçado para tomar as decisões que tiver que tomar em prol da defesa do interesse nacional. Eu não tenho dúvidas nenhumas e por isso é que, do meu ponto de vista, aceitei o convite para as responsabilidades que assumia aqui em Guimarães, que no quadro de propostas que se afiguravam, que era a candidatura ideal para permitir também a estabilidade, porque não há dúvida nenhuma que sem estabilidade não se consegue criar os mecanismos necessários para a promoção do desenvolvimento económico. Mas é importante também termos presente que a estabilidade não é um fim em si mesmo. A estabilidade é um fim no sentido de conseguirmos encontrar, é um meio para que possamos desenvolver o país. Mas se a estabilidade por si só não contribuiu, naturalmente, que até no âmbito dos poderes constitucionais, naturalmente tudo terá de estar em aberto. Alguns eleitores foram impedidos de votar nestas eleições presidenciais devido a problemas de identificação, um problema que atingiu apenas os cidadãos eleitores detentores de cartão de cidadão. Um problema sentido na generalidade do país, em Guimarães, foi um problema identificado nas freguesias de Creixo Mil e Ponte. De acordo com o que foi possível apurar, o sistema informático bloqueou ao início da tarde, impossibilitando alguns eleitores de poderem exercer o seu dever cívico de votar. Em termos nacionais, Cavaco Silva conseguiu a sua reeleição com 53,13% dos votos, contra 19,68% de Manoel Alegre. Fernando Nobre foi o terceiro mais votado, com 14%. Francisco Lopes conquistou 7,12% dos votos dos portugueses. José Manuel Coelho, 4,49%. E Defensor Moura, 1,58%.